Nativa. Ou não, ou tem camisa, roupa voando, sendo jogada no décimo andar. Na verdade, ultimamente, depois da briga, tem muito divórcio, né? Tem divórcio, né? Mas eu sei que você não veio aqui pra falar sobre divórcio. Exatamente, boa tarde. Eu vim falar de um assunto muito polêmico, rapaz. Você falou que não gosta desse assunto, mas enfim, vamos lá. É uma coisa que acontece, então a gente tem que falar, a gente tem que estar preparado pra tudo, inclusive pra morte. Então, olha só, tem uma funerária lá na Ucrânia e ela tá vendendo caixões personalizados. Meu Deus do céu. Como é que funciona isso? Você pode experimentar o caixão antes de morrer. Eu tô falando sério, cara. Olha só, você deita no caixão, você tira um cochilo de 15 minutos no caixão. Eu tô fora, tô fora, parei. Calma, calma, calma. O caixão, ele tem lá, tem som ambiente. Ele tem canto de passarinho, pode ter barulho de cachoeira. Você tira um cochilo lá de 15 minutos pra você se acostumar com o descanso eterno. Esse é o slogan lá do cara que inventou esse caixão personalizado. Então, pode ter tudo o que tem na sua casa. Colchão macio, travesseiro com pena de ganso. Do jeito que você quiser pra você ficar bem confortável lá do outro lado da vida. Tem, 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 tem aquele, tem, será que tem aquele caixão que, tipo, cama redonda também, né? De repente, quem sabe, quem sabe. Cochão d'água, com cochão d'água. Pode ser também. Você pode, só não vai, você não precisa colocar televisão, LCD, Full HD, que você não vai ver televisão lá do outro lado da vida. Não vai, você não vai ver televisão lá do outro lado da vida.